E aí galera, beleza? João Tô Oliveira trazendo mais um vídeo pra vocês e espero que todos vocês estejam tendo um ótimo dia hoje. Nesse vídeo aqui a gente vai alimentar as tarântulas, sim, estamos de volta com os vídeos, vai ser um pouquinho lento, devagar, um vídeo por semana, mas vai melhorar com o tempo, beleza? Daqui pro ano que vem. Nesse vídeo aqui a gente vai alimentar as tarântulas, temos alimentos diferentes, né, pra dar pras tarântulas, temos aqui um Baratas Dúbias, Manduka Sexta, então vai ser uma alimentação muito legal e temos Baratinhas Pequenas também, que é as Red Racers e também tem grilos aqui, então tem opção demais pra alimentar as tarântulas, Mas dependendo do tamanho da tarântula, a gente vai alimentar uma alimentação diferente, então vai ser um vídeo bastante legal. Tem uma possibilidade que vocês vão escutar o meu aquário ali, a água tá um pouquinho baixa, então eu tô preparando agora a água salgada ali, tá no balde, tá derretendo o sal pra eu adicionar, o nível de sal tá um pouquinho baixo, beleza? Então eu tenho que adicionar, mas no próximo vídeo eu estarei mostrando pra vocês dois animais super legais que eu adicionei num aquário de água salgada, muitos de vocês vão gostar e a gente vai ter as novidades, obviamente, do que mudou, o que tá pra acontecer no aquário de água salgada, beleza? Mas aí, vamos começar o nosso vídeo, beleza? Eu vou começar logo com as slings, que são as tarântulas pequenas, então aqui no formato do... Acho que em geral, no Brasil também e aqui nos Estados Unidos ou no mundo todo, provavelmente tem alguns outros apelidos, mas a gente chama de slings. Então se você viu falar sling, beleza? Eu tô me referindo a uma tarântula bebê. Daí temos aí, obviamente, as juvenis e daí temos as adultas, beleza? Então a gente vai começar com as pequenininhas primeiro, a gente vai ver as novidades pra ver quem feia que dizem. Algumas estão precisando de uma troca de substrato, a ventilação está um pouco ruim, então tem que fazer furos, beleza? E tá criando um pouquinho de mofo, então eu já limpei, essa vai ser a segunda vez durante um período de um mês que eu vou ter que trocar o substrato de novo. Então isso tá me dando mais ou menos a ideia que eu preciso de furar, fazer uns furinhos a mais pra entrar um pouco mais de ventilação lá dentro. Criando um grupo de, acho que é comembolos, que se chamam, são uns bichinhos super legais, pequenos, beleza? Que eles realmente ajudam a comer mofo e resto de comida, animais mortos, se a tarântula deixou morta lá no terrário, eles realmente não atacam a tarântula, mas a gente chama eles de springtails aqui nos Estados Unidos. Então animais bem pequenininhos que pulam pra tudo que é lugar, são super legais. E eu estaria adicionando, que já era pra ter adicionado há quase tempo, mas estou adicionando nos terrários das tarântulas. Então eu tô criando agora eles pra eles bloquear bastante e aí eu vou colocar nos terrários. Se vocês querem saber um pouquinho mais sobre os isopods e os springtails, beleza? Esses bichinhos, tem o vídeo do Fabrício, beleza? Vai lá olhar o vídeo no canal dele. Ele colocou essa semana passada, então é um vídeo super interessante. Ele tem várias informações sobre esses carinhas. O cara é mestre em termos de criar e cultivar eles e tudo isso. Então dá uma olhadinha, ele tem um vídeo super interessante. Então nessa área aqui é onde eu tenho todas as minhas slings, beleza? Elas não estão mais com as outras tarântulas grandes. Então nesse lugarzinho aqui, daí a gente tem aquelas que eu tenho que comprar mais quatro potinhos aqui. Não, mais dois potinhos, porque eu tenho duas tarântulas slings pequenininhas que estão lá atrás que tem que ser removidas pra um potinho maior. Mas aqui estão elas, daí eu tenho mais outros potes maiores aqui. E daí as outras ali embaixo, só tem mais meus videogames mesmo. E tem essas bebidinhas aqui que é uma soda. Que depois em outro vídeo eu mostro pra vocês que a gente entra em assunto do canal de videogame, ou seja, eu mostro pra vocês que são, como é que fala? É edição limitada e que é super legal de um jogo aí. A gente vai começar com a Arcteer Foots Raps. Ela está bem aqui. Temos um grilo aqui. Aí, um bote super legal. Aqui a gente tem a nossa... A Procastus Devamata. Aqui a gente tem a Balfori. Essa aqui é a Gramostola Pulseps. Ela está escondida aqui, então ela fez um túnel. Vocês podem ver que eu não estou tendo problema em mofo nenhum nesses terrários. Nesse terrário aqui a gente tem a Salmaopeia Zirminia. Está vendo? Ela pegou e levou lá pra baixo. É porque o meu tripé que eu estou usando aqui pra segurar o celular está horrível. Então o ângulo que eu queria colocar pra vocês era aqui do lado. Beleza? Vê só. Deixa eu tentar ajeitar aqui. Era aqui do lado. Beleza? Aí a gente ia ter um bote bem melhor pra gente ver. Mas vocês têm que ver o tamanho que ela está. Ela está grande comparado com o que ela estava. Ela está bem pequenininha. Ela está grande demais agora. Ela estava muito pequena. Está crescendo muito rápido. Então vamos para o próximo. A gente vai ver bem mais bote dela. Essa aqui quando é slim gosta de comer que não é brincadeira. Muito bons botes dessa tarântula. A gente tem aqui o Blackers Fimbriaras, né? Depois eu mostro melhor pra vocês. Mas essa aqui é uma das Mandukas Sextas, beleza? A gatinha azul. Muito linda, né? Pena que a gente dá alimentação para os animais, mas... Essa daqui é a nossa apulapos da SP Colômbia, que já se escondeu. Mas aí a gente vai começar agora, como eu falei pra vocês. Talvez um pouquinho mais de ação. Essa tarântula é super louca. Então vou tentar chamar a atenção dela pro lado de fora. Ah, ela pegou já. Pô, nenhuma tarântula quer aparecer. Ela é muito tímida. De vez em quando eu tenho que alimentar ela sem abrir. Realmente eu contei nela ela toda. Porque senão ela sai correndo pro lado de fora. Super louca. Black Pell é uma boa May. Tô achando que é uma firme. Tá crescendo super lento. A gente vai alimentar também a Mandukas Sextas. Boa alimentação pra ela. Provavelmente vai ajudar bastante no próximo May que diz. Sabe que ao invés de colocar na frente dela, eu vou colocar no lado aqui. Porque às vezes eu coloco na frente e tá assustando elas. Belíssimo bot que eu mal peguei. Eu tô atrás do próximo iPhone também, galera. Então é... Tem um micro zoom. Tá ligado? Que vai ajudar um pouquinho. E vai... A qualidade quase a mesma coisa. Eu tava tentando esperar o novo Galaxy S22 sair pra ver a diferença, né? Talvez mudar um pouquinho pra Android. Mas como eu não tenho ainda um PC pra editar assim com facilidade com o Android. Então eu vou continuar com o iPhone. Tá? Porque eu tenho um MacBook já. Olha que lindeza essa tarântula. Só o próximo. Então a tarântula aqui, eu mal vejo ela. Que eu mal vejo nenhuma das minhas tarântulas. Mas a Megafopelma. Little Kate Abob Lossom. Já troquei esse terrário, o substrato dela. Limpei tudo. Olha lá. Mofo. Mofo não vai fazer mal a ela no momento. Mas eu tenho que limpar completamente de novo. Não sei bem o que tá acontecendo. Então os outros terrários que são um pouco mais altos. No mesmo formato que esse daqui. Que eu tenho bem mais substrato até lá embaixo. Eu não estou recebendo mofo. Mas esses daqui eu tô recebendo mofo. Então não só um. É tipo, acho que uns dois, três. Então eu vou ter que preparar isso aí. A Mala se escondeu aqui no túnel dela. A Maria delas faz um túnel aqui. Um túnel de saída. De emergência. Saída de emergência. Então eu vou tentar... Ela tá bem aqui na frente. Tentar chamar a atenção dela. Pronto, ela vai pegando. E assim se foi a nossa Maduca Sexta. Opa. A gente vai ver um pouquinho de ação aqui. Então, 30 Keto Bapu Altson. Já tem um adulto aqui. A gente vai ver já comendo, beleza? Mas essa aqui é outra. É uma das minhas slings. Black Belma Aurutun. Eu vou fazer isso num dos próximos vídeos. A gente vai filmar um nome primeiro aqui pra vocês. E daí não precisa nem escrever. Só mostrar o nome. A grande razão que eu tenho isso aqui. E daí realmente mostrar a tarântula pra vocês. Olha o substrato. Não tem mofo nenhum. Tudo de boa. Vamos ver se ela vai querer comer. Aí, que legal. Já dá pra gente ver um pouquinho. As marcas que vão começar a ficar vermelha. No joelho que a gente gosta de. Não sei se é realmente a palavra certa. Mas, tá vendo? Tá começando a sair já. É uma tarântula super linda. Aqui a gente tem a nossa Black Belma Albiceps. Também fez o que diz. Há uma semana atrás. Tirar aqui o exoesqueleto. Então, tá crescendo. O que era bem pequenininho. Já tá ficando um pouco melhor. Então, a gente vai soltar agora aqui o grilo. Se ela vai querer comer. Black Belma Classic. Olha o mofo. Tá vendo? Pra eu ter que retirar tudo. O exoesqueleto, tudo bem. Ela acabou de fazer aqui dias. Não agora, agora. Mas, também fez. Alimentei todas elas. O problema é que. Algumas não saíram do túnel. Beleza? Algumas estão esperando ainda da bot. E, de tantas slams que eu tenho aqui. Eu acho que duas ou três realmente deu bot. Então, eu não vou colocar. Editar o vídeo todo. Só esperando a tarântula da bot. Nada acontecer. Eu só vou colocar realmente os botes. Então, se a gente não ver elas comendo nesse vídeo. A gente espera pro próximo vídeo. Que eu vou tentar colocar um vídeo por semana. Alimentando todas as tarântulas. Beleza? Agora, realmente. A gente vai se divertir. Beleza? Então, a gente tem a nossa. Tera Fossil Stermy aqui. A nossa Galapur Eater. Olha o tamanho. Dessa. Na gatinha aqui. A gente vai alimentar pra ela agora. E aqui também essa parte. Pra gente ver ela um pouquinho melhor. Mas eu vou respirar em cima dela. Porque ela dá bote em tudo. Até em respiração. Legalzão, né? Então, imagina quando eu pegar o iPhone novo. A gente vê essas cenas e o micro zoom aí. Bem de pertinho. Com essas quelíceras aí. A gente vai aumentar agora a Viculare Viculare. Aqui em cima. Finalmente a gente tem ela lá de fora. Essa aqui, normalmente, ela tem um bote super legal. Então, a gente vai ver o que vai acontecer aqui. Eu me assustei ela. Ela tava dormindo. Nada de jogar com cor em mim. Nossa, ficou fora de... Ficou fora de... Como é que fala? De foco, mano. Olha aí. Que legal. Essas patas dela. Então, ela é conhecida como... É... A Pink Soul, né? Os dedinhos rosados. Essa aqui é uma fêmea. E ela vai ficar bem maior do que... Do que ela está agora no momento. Uma tarantula vírgula e com tarantula no Brasil. Super legal. Aqui a gente tem a nossa... Pocolateria metálica que tá aqui. Ela provavelmente vai se esconder assim que eu abrir aqui. Tá vendo? Olha lá. Já foi se esconder. Pocolateria metálica ali pra vocês verem. Vou jogar bem ali pra vocês verem melhor agora. Vou pegar de novo essa margatinha. Vou jogar bem ali. Eu não acredito nisso. Olha quem tá aqui na porta aqui. Com tudo. A nossa Cromatopelma Sionipubensis. A nossa Lokita. A gente vai abrir um pouco aqui. A nossa metálica que eu não quis comer, né? Vou fazer o quê? Nessa daqui vai. Olha que coisa linda. Mas tá rebelde. Depois ganhou o terrário novo. Ficou rebelde. Ficou assim. Querem me matar toda vez que eu abro o terrário. Tô mentindo. Ela tá vendo o lagartinho se mexendo. Ó. O bote mais lindo que a gente vai ver hoje de noite. Ó. Eu não acredito que você tá correndo lá pra dentro também, não. Você vem aqui pegar sua comida. Galera que veio principalmente pra ver tarantula comendo. Olha. Essa tarantula é muito linda. Queria mostrar ela mais, tirar foto dela, fazer um monte de coisa, mas... Vocês podem ver o exoesqueleto dela tá aqui até agora. Que ela trouxe de lá de dentro pra aqui. Mas eu não tive como tirar. Porque toda vez que eu abro aqui a porta, pra colocar água pra ela, qualquer outra, eu vou colocar água aqui de cima. Porque senão ela vem... Nossa, avança com tudo pra cima. Pensando que é comida. Muito linda. Muito linda mesmo. Colar azul, laranja, verde. Muito louca. Hora de limitar agora a gramatola pra você. A nossa Sony. Que está aqui. Coisa linda. Olha isso. Beleza. Então a gente vai pegar agora aqui, bem na frente dela aqui. A gente vai colocar esse... Essa... Manduca a sexta. A Sony é bem calma na hora de comer, mas de vez em quando ela... Sempre dá aquele sustinho. Nada a ver. Olha... Olha que coisa linda aqui ela é. O que eu tenho medo de alimentar a Sony é que de vez em quando se eu segurar muito o alimento dela, depois ela não quer dar o bote pra comer. Ela fica indecisa. Legal. Aqui a gente tem a nossa gramostola Ateon. Olha lá. Ataion. Que está aqui. Esse aqui é um macho, beleza? Que eu estou tentando até agora mandar pro Kelly. Deu um bote sensacional agora, mas errou. Foi tudo. Está super ativo ainda. Está vendo em Kelly. Você tem que tomar pra você, mano. Se tiver uma fêmea aí, mano. Bicho, eu não tenho pressão de uma fêmea. Muito linda essa tarantula. Esse é um macho. Fico só imaginando a fêmea. Vamos esperar aqui, ó. Está ativo, hein, mano? Cheio de saúde. Fechar agora aqui. Essa aqui é a nossa Black Palma Emilia. Coloquei aqui na frente também um macho confirmado. Ele está um pouco estranho. Juro por Deus que ele está um pouco estranho. De vez em quando ele anda, ele sai correndo assim. Ele dá tipo umas... Sei lá. A caminhada dele é muito estranha. Não sei se é a espécie assim mesmo. Não sei se ela anda assim, mas sei lá. Está muito estranha ela. Ele, né? Black Palma Buamay macho, beleza? Vai parecer uma fêmea nesse abdome grande aí. Mas confirmado, macho. Olha a lindeza do seu taranto. Espero no bote agora acontecer, né? Pronto, aí vai. Então, gente, eu acho que eu tenho uma fêmea, né? Está sling ainda, mas aí temos esse macho juvenil aí. E eu não acho que vai ter a possibilidade de eu proquear os dois, não. Porque é daqui que ela vai demorar muito pra ela crescer. A gente tem a Samani. Samani fez e eu não consegui tirar o exoesqueleto. Não, consegui. Eu acho que tirar o exoesqueleto, não lembro bem. Eu acho que eu tirei. Ela levou pro lado de fora. Mas acabou fazendo o exoesqueleto. Só que eu não tive como olhar o exoesqueleto. E daí eu perdi a oportunidade de saber se é fêmea ou macho. Eu, para falar a verdade, estou com preguiça também de pegar água e sabão e abrir o abdômen e dar uma olhada. Então, vou esperar de boa mesmo. Esse terraria aqui eu estou preparando pra a nossa próxima tarana que a gente vai alimentar aqui. Que é a Slato Kate Wagens. Beleza? Vocês podem ver que o seu obstáculo está bem seco. Porque realmente eu vou ter que retirar. Eu não coloquei ela até agora. Isso é um processo super rápido e tudo que eu quero mostrar pra vocês. Mas o principal mesmo é um projeto. Então, eu tenho muito... Vou fazer um background, né? Que é o papel de fundo. Como eu fiz com o terrário da Polclateria Metálica que está ali. Então, vou fazer a mesma coisa com esse aqui. Então, eu falei... Não, por que eu não vou fazer? Eu sei que é temporário, mas vai ficar bonito. Então, eu vou acabar fazendo. E a grande razão é que a nossa amiga ainda não está aqui. Então, está ela aí. Está a nossa Bagans. Que é a nossa tarântula que a gente vai alimentar nesse momento aqui. Não sei se ela vai querer comer. Talvez ela coma ou não. Vou te ajudar de novo aqui. Eu odeio da maneira que eu tento fazer as coisas de vez em quando. Porque eu me assusto. Os botes das tarântulas sempre é super... É feito o bote de cobra de vez em quando. Só que bem... Eu acho que... Bem mais... Mais rápido. Estou bem na frente dela agora. Agora foi. Então, vamos para o próximo. Agora aqui é a nossa Tleto Kate Abaplossum adulta aqui. Aqui a gente tem a nossa Tleto Kate Abaplossum. Que finalmente ela fez o que diz faz um tempo. Mas finalmente eu vou poder retirar. Porque estava lá dentro da toca dela. Para não estressar ela. Eu decidi esperar. E as tarântulas elas pegam... Somente cavam bastante o buraco. Elas realmente tiram para o lado de fora o exoescreto depois. Então ela está aqui. Quero chamar a atenção dela para aqui perto. Para a gente ver o bote. Super legal. A briga é boa. A tarântula é super linda também. Galera, eu já ia esquecer de alimentar três das minhas slings. Temos três slings aqui, né? Deixa eu ver se eu lembro o nome. Fez aqui dias também. Alguns dias atrás. Deixa eu ver se eu lembro. DP. Dolores. Eu acho que é algo assim. Dolores. Mano. Ah, esqueci o nome. Mas é da Guatemala. Tem um abdômen super legal. Tipo meio que tigre. Já está saindo as cores. Está crescendo. Precisa de um terrário maiorzinho já já. Olha que coisa linda. Meu Deus. Está ficando muito linda. Outra das minhas slings que acabou de fazer aqui dizem que foi a azeldora para a ribana. Que está aqui. A tarântula bem embaixo dela está o exo esquerdo dela. Ela já foi se esconder. Bom pessoal. Isso aí foi tudo. Beleza? Vocês podem ver o barulho que está aqui. Então olha o nível de água que está um pouquinho baixo. Eu tenho que aumentar. Mas o alquário está perfeito. Eu tenho que mostrar para vocês no próximo vídeo. E também a gente tem a alimentação dos répteis com essas margatinhas também. Super legais. Verde. Que vocês vão ver a reação deles. Ficam loucos. Somente o Eric. A gente dá banho no Eric. Tem muita coisa divertida para a gente ver aqui. Beleza? Nos próximos vídeos. Mas algumas tarântulas comeram. E foi o que eu mostrei para vocês. As que eu não mostrei. Estão de boas. Estão saudáveis. E eu estarei mostrando para vocês em breve. Só que realmente é super chato. É o que eu vou fazer no futuro. A partir desse vídeo aqui também. No futuro. Só mostrar as tarântulas que estão comendo. E se elas estiverem lá de fora. E elas não quiserem comer. Eu gravo e mostro para vocês. Beleza? Mas tem muitas que cavam. E tipo elas não saem para nada. Não querem se alimentar. E eu não vou perder tempo. Mostrando só o substrato para vocês. Mas é isso aí galera. Um beijo. Um abraço. Muito obrigado pelo carinho. E eu vejo vocês no próximo vídeo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. O que é isso?